Foi a noite Foi o mar, eu sei Foi a lua que me fez pensar Que você me queria outra vez E gostava um pouquinho de mim Ilusão Eu bebi, talvez Foi amor Por você, bem sei A saudade aumenta com a distância E a ilusão é feita de esperança Foi a noite Foi o mar, eu sei Foi você Ilusão Eu bebi, talvez Foi amor Por você, bem sei A saudade aumenta com a distância E a ilusão é feita de esperança Foi a noite Foi o mar, eu sei Foi você Foi o mar, eu sei Obrigado.